Os animais resgatados aqui em Alagoas foram enviados para o Rio de Janeiro. O repórter William Stavares explica agora ao vivo o motivo dessa transferência pra gente. William, por que essa transferência? Por que que isso tá acontecendo, hein? Pois não, Douglas, vamos trazer todas essas informações. Tanto o IMA quanto o IMA e o IBAMA, aliás, eles enviaram quase 40 animais silvestres a criadouros autorizados. Esses criadouros, eles ficam localizados no estado do Rio de Janeiro. Anualmente aqui em Alagoas, vários animais silvestres são resgatados em cativeiros. Infelizmente, muitos acabam morrendo. A gente sempre tem acompanhado de perto o trabalho de conscientização que é feito tanto pelo IMA quanto pelo IBAMA, mas essas situações são flagradas. Inclusive, muitas são flagradas pela própria polícia, pelo Batalhão de Policiamento Ambiental, que tem feito um trabalho extensivo neste sentido. E a população também pode contribuir com esse trabalho de conscientização, pode denunciar. Inclusive, você mora em algum local, numa comunidade, percebe que ali tem um animal silvestre em cativeiro, você pode denunciar. Além do aplicativo do IMA, tem também o Batalhão de Policiamento Ambiental. Essas aves, Douglas, essas 39 aves que foram encaminhadas ao Rio de Janeiro, foram para lá enviadas porque lá existem criadouros autorizados para receber esse tipo de animal. Eu volto com você.